Música Muito grave o estado de saúde da mulher de 38 anos e do filho dela de 2 que ficaram feridos no incêndio ontem na zona leste aqui de São Paulo Eles estavam numa casa que pegou fogo na região de Arthur Alvim Os dois desmaiaram por causa também dessa questão de excesso de fumaça A polícia ainda investiga o que provocou o segundo incêndio com vítimas em menos de uma semana aqui em São Paulo Os vizinhos ainda estão assustados As paredes chamuscadas e o telhado destruído dão a dimensão do incêndio O fogo se espalhou pela parte de cima desse sobradinho na região de Arthur Alvim, zona leste da capital As imagens gravadas por vizinhos mostram o começo do incêndio Em pouco tempo, a casa já estava tomada pela fumaça O Júlio foi um dos que arrombaram as janelas para tentar salvar as vítimas Eu via só fumaça preta lá dentro da casa e não dava para fazer mais nada Silvia Cristina, de 38 anos, estava na casa com os dois filhos Enzo, de 2 anos, e Cauã, de 14 O incêndio começou em torno do meio-dia, provavelmente quando a Silvia preparava o almoço na cozinha Que fica na janela mais à esquerda E rapidamente a fumaça tomou conta da casa Os vizinhos viram a fumaça e ouviram os gritos por socorro E conseguiram salvar o filho mais velho pela janela lateral da casa Ele falava assim, socorro, me ajuda, me ajuda Aí chegou um rapaz, puxou a grade lá em cima, lá estourou E nós conseguimos tirar ele de lá de cima Deixamos ele em cima da telha lá, acalmando ele lá em cima daquela telha Segundo os vizinhos, Silvia e o filho mais novo não conseguiram fugir Eles desmaiaram no quintal Os dois só foram resgatados com a chegada dos bombeiros Este outro vídeo mostra a retirada do pequeno Enzo em uma maca A perícia já foi feita, mas só o laudo final vai apontar o que provocou as chamas Na sexta-feira, três crianças morreram em outro incêndio na zona norte A mãe fazia chá e não viu quando um dos filhos acendeu um pedaço de papel na chama do fogão E levou para o quarto Ela foi para outro cômodo e quando percebeu já era tarde Os irmãos Estile, Juan e o primo deles, que também se chamava Juan Morreram dentro da casa Acidentes ou lesões não intencionais São as principais causas de mortes de crianças de 1 a 14 anos Isso foi o que mostrou um levantamento da ONG Criança Segura E o número de incêndios e queimaduras também assusta De 2013 a 2019, foram mais de 13.600 internações por queimaduras em São Paulo Só em 2018, 25 crianças morreram por esse tipo de acidente Tomar também muito cuidado com a cozinha Não cozinhar com a criança no colo Os cabos das panelas sempre para dentro Travas no forno Nós das aldeias infantis acreditamos com medidas simples Que a gente adota no nosso dia a dia A gente pode evitar com que as crianças estejam em risco Tristeza, né? A perícia ainda não concluiu os laudos dos dois casos que a gente mostrou na reportagem Testemunhas ainda estão sendo ouvidas na delegacia E a prefeitura aqui da capital diz que a parte de cima da casa na zona leste do incêndio de ontem Continua interditada E que o espaço só vai ser liberado depois que o dono fizer toda a regularização dessa parte danificada Mas é fundamental, você viu aí, que a gente fique atento Nessa questão toda das residências, dessa parte elétrica, fiação, ligação de gás, né? Exatamente para evitar problemas como esses todos aí que a gente tem visto Exatamente para evitar problemas como esses todos aí que a gente tem visto